Então, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Então eu não cumpurou a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Lembrei, não sei quantos anos fez, talvez sete, diz do nego, empregue na in Viver do rap é mais, bom tempo atrás, lombra demais, um dom vagabundo novo no gás Se você deram muito mais, eu tenho que te matar, meu irmão Tu já ganhou do arrobado, agora vai ficar pior, sabe por quê? Bagulho que eu tenho pra te falar, duas e eu ouço, mas o raio não cai três vezes, eu não tenho bom lugar Ai, porque eu tô com falta mais, vendo um rapazinho, não precisa estar aqui É maior viagem, tô junto com o Pelé, não gostou, vai na fé Tenho pra caralho igual o dedão do meu pé, meu irmão Ai, comigo que o bagulho é sério, o tanto MC ou Lush e o terror do Adutério Eu vim no sapatinho só pra mandar uma palhinha, seu dente está comprando beck na favela da Rocinha Não perde a linha, ele só bota foto no face assim, sem risadinho Tu vai te aparecer, caga o meu cabelo, escuta o que eu tô te dizendo Vem comigo, mano, MC ou Lush, bagulho é muito bom, deixa tu vai sentar no poste O raio tá duas vezes aqui, meu aliado, bateu no teu corpo e ainda te deixou queimado Vou te falar, tu tá na onda mesmo assim, vou te matar Ai, bagulho doido, que coisa louca, teu dente nas a galinha, mas ele fugiu da boca Eu mando o clima Vou mandar uma cantadinha Pó, 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 mete o pé você da fuga da galinha É que fico, vou te ter que se machar, o bagulho é louco e eu vou ter que te falar Sabe porquê? Vira aí, me erra, você quer tocar no chão Achou a canterna da terra, então se liga na sensão Antes da madeira você tem morar em gol Você quer me gastar, falar que eu tô chapado Falando na dente, mas você não não alinhado Sabe porquê? Eu não sou o escroto, vou a ver nos elivéis, vai pelo boku, não pede nada pros outros Mete o pé, você vacilou Chegou e me matou agora aqui na sessão Sabe por que? Improvisando, eu perdi pro Pelé Porque eu tava chapado antes de quadrado Porra, desculpa, sua filha da... Eu chego no bagulho, mandando aqui no fim Segundo erro de Pelé Eu tiro foto assim, não se engana Amor, cabana, fingindo que tava sana Mas espera aqui, vou ter que te bater Madonna não fez pra ele, que é muito R.I.A.B O raio não cai no mesmo lugar Aí você fica puto quando eu vou te ganhar Sabe por que? Improvisando, infelizmente no seu flow Está muito ultrapassado E eu vou chegar no Madonna na boa rima E você só sabe falar, perder a chia Tá me sugerando No improvisado Fala, fala, fala E não manda nada, meu aliado Mas na moral, eu vou adiante MC Orocho da narina gigante Se liga no meu copo Olha só Oi parceiro, me traz aí Se liga no bagulho Que eu vou ter que te dizer Fazendo a nossa escala E me amudo na linha T Escala de saliva, vou adiante O babulho agora do MC Cabilizante Fala, fala, fala no YouTube Não fiz nada Quero ver você falar alguma coisa Aqui na minha cara Se meu flow está passando Ele saiu da vitrine Tu canta bem Só que eu prefiro o Bruno Marquinhos Não sou o meu parceiro Ele se orou de rumo aqui o dia inteiro Tu é vindo e mais na notória Eu vou pulsando até mais bem que paquero no sanatório Não vai, não sabe a mal de simpatia Fala pederastia mesmo Eu sou o terror da putaria O agulho da banho Tô te dizendo Eu sou da puta, das lagalinhas Olha pra rua Ver suas primas correndo Eu comigo pra ele A moral não é nada Meu roubo vai na fé Se liga no meu corpo Vou lá no que eu tô te falando Tô nariz é grande Mas não tenho um dente fobando O clube aqui tá aí A casa não faz Você acusou, já perdeu até pra bota o sonho Mas não tem um dente fobando Mas não tem um dente fobando Se você não tá ligado Ouro a chuma desta parte Tu tá na máxima Esse é o fim Tá na máxima Mas você é bem Eu sou Shaolin Tem 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 Vamos lembrar agora nesse julgamento Que o campeão dessa batalha aqui Vai representar São Gonçalo No estadual E quem ganhar o estadual Vai pro duelo nacional de rimas O mais importante hoje Certo? Então hoje são representantes da batalha do tanque Dessa final aqui Orochi Pelé Pelé Orochi Barulho Quem achou melhor Pelé Barulho Quem achou melhor Orochi Não tem terceiro, irmão Não tem terceiro E eu vou confirmar Eu vou confirmar Aê Mão pro alto e barulho Pelé Mão pro alto Olhem, olhem, olhem Mão pro alto e barulho Orochi Mas se não respeito As 16 MCs Hoje foi a história que nós fizemos nessa perna Certo? A responsabilidade do estadual Orochi Orochi Vai representar Tempo de gés Aqui, ó Entendeu? Então, vamos fazer muito barulho Pro campeão MC Arrochi Orochi Descreve, campeão Descreve, porra Não, que ele está espanho Para passar esse bastão, irmão Vou ter que chamar aqui a presença do meu irmão Nan Que foi o Anil que representou nós Do último duelo nacional E esse irmão vai vir aqui Passar o bastão pro Orochi E fazer o freestyle Fazer o freestyle junto com o amigo Quer rimar não? Não, mano Antes da batalha, tá ligado? O moleque estava sentado ali Foi superação mesmo, tá ligado? Bagulho é sinistro mesmo Então, mano Pra passar esse legado aí O amigo que começou aqui na batalha do tanque também O Anan já tinha história Mas, porra, se formou aqui E hoje em dia está na correria Graveu seu segundo disco E está correndo por aí Certo? Aí, mano Sem hora que vem Tomando merda, né? Sem batalha do tanque Não era nada Mas aí, visão O Orochi estava nervosão Eu respeito todos os MCs Que estão aqui na batalha Eu gosto de vários Tem preferência por alguns Eu gosto muito do Saboraimano Do Choice Mas aí O Orochi é meu filhão, né? Sempre foi Desde que ele chegou na batalha Ele me deu papo Falei, irmão Tu é meu filho Vem cá Te abraço E, mano Ele estava nervoso Porque a resposta estava no porte dele Menor Vou ganhar várias batalhas Conseguiu ser campeão Tô felizão Tá até nervoso Não quer nem fazer o freestyle O Orochi não queria fazer o freestyle, mano Que o bagulho é de verdade Emocionou Faz muito barulho o Orochi aí Por favor, rapaziada Quem estava aqui nas antigas Três, dois anos atrás Mano Matosai, Diego, Patrick Geral, mano No dia que eu estava lá no Nacional Estava geral no YouTube Emocionadão Vendo e Olavo E batalha de energia, mano Tá ligado? Demais O bagulho foi, ó Pode arrepiar Eu queria muito que vocês tenham essa energia O Orochi foi na batalha Tá ligado? O Orochi não vai fazer o freestyle, não? Vou fazer o freestyle no teu nome, hein? Ó Chora, vagabundo Chora Aí Chora, vagabundo Vem que agora você pode Representa nós lá no rap Não é nem um pagode Se fosse o pagode Ele representava também Eu sei que é meu filho Que menor rima também Menor rima também E menor rima também Menor vai muito bem Ele vai até além Eu sei que se mulher rima A porra toda E também pega as meninhas todas Deixa eu falar Deixa eu só te explicar Se quer dar uma energia Por fim Joga um por lá Vem pra cá E vem pra lá E vem pra cá E vem pra lá Isso é a batalha do tanque Representado no nacional Eu vou brincar em cima do instrumental Vem pra cá Que o Orochi vai rimar O golpe já falou O amigo Que é sem atacar Pra fazer meu peixão Eu vou ter que te dizer Quem tiver contra eu morrer É só chegar e comprar o CD Tudo nosso O Orochi vem fazer um freestyle comigo Senão tu não vai ser meu filho nem amigo Matoscai tá aqui Que é os amigos das antigas E os camarada Bom, também várias amigas Aí, na moral Refeito Quando o MC me colaram O moleque chegaram e representaram É muito bom Ver que o legado Tá adiante Você vem e vem também Muito bom Ver até o Dante E mano Por todos esses Menor Chegar e forçar E dar seu suor É muito maneiro Essas paradas que faz parte Eu vim agradecer Todo mundo do freestyle Todo mundo que chega E também faz sua parte Também agradecendo O mano aqui Que é o Gaspar Que faz a fumagem Que divulga Nossa batalha Toda semana Ele filma E não dá falha Toda semana Tá no seu canal Do Youtube Quem é que é vagabundo Comentando lá No foto Eu vim fazendo Todos os seus comentários Tem alguns que são negativos Mas a mim São só otário Aí Tendo o respeito Rapaziada Dessa roda Barulho com que o tag É muito foda MC Samurai Tenta aí Chega pra cá Do Mike MC Samurai Ô Samurai Venha fazer um freestyle Aqui com o Lai Freestyle do Orochi Campeão da batalha Tô mereceu Tô mereceu Sendo grande Não é mais Se liga Se liga que o flow de navalha E pro nacional Foi mais falha Desde minha primeira batalha Agora eu posso seguir Levo a mina Para baixo Dele Eu faço Eu vou trazer Essa porra Pra nós O que é que é? Tô mereceado Todo ali Me feceado Tu vai na terra Tá ligado Que ninguém Arrumata Ô Pode chorar Mas é humilde Porra Até Jesus Chorou Tá ligado Que o bagulho É muita improvisação E o São Gonçalo É que isso é bem Mal Tudo bem Que eu perdi Mas tá ligado É improvisado O Orochi O lado nacional Vai ser bem representado Cê tá ligado Eu faço Com muito orgulho Contada do tag Só consegue Não faça barulho Vamos jogar mal pra cima Vamos bater no freestyle Energia Esse clima aí Porque triunfo Gangue Nacional Arrista Os orofotes São triunfo O resto Fico Pisca Pisca E o bagulho É louco A gente Que vai reinar Cê sabe Que no freestyle A gente Vai Reivorar Aí Cê sabe Que o bagulho Peraf Gang Tá em casa Peraf Gang Mano Esse é o tanque Cada mundo Vai derrubar Um mentiroso Lá do parranque Porque O Orochi É brabo E todo mundo Já sabe O bagulho Fica quente Igual o assado E nós é cria Do bagulho É batalha do tanque Vocês já tão ligado Que isso é batalha de sangue E o bagulho É sério Na moral Faz barulho Quem quer Malão Representando O baile O nacional Eu passei Um verde Menazinho Olhava pro outro Falei Irmão Não era pra mim Nós já sabia Desde pequeno Na moral Que o demais Nessa porra E a honrar No nacional Mas aí Esse ano Não tem No que vem Tem mais E eu falo Para todos Os iguais Aí Eu tô Cristalho Velha No que vem Tem até onde Você Bota a cara Eu represento Essa nossa Luta Més 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 Més